Seja bem-vindo ao canal Mozuki Smartphone. Este é o modelo Galaxy A54. Se você quiser comprar esse smartphone, vou deixar o link na descrição do vídeo. Eu achei bom o custo-benefício deste modelo e neste vídeo vou mostrar para vocês como você pode conectar um fone de ouvido Bluetooth nesse smartphone. Para você conectar o fone de ouvido Bluetooth no Galaxy A54, você vem no painel de controle, ativa a opção Bluetooth. Eu vou tirar os fones aqui da case, pode ver, ele já está procurando. Ele não encontrou os fones, eu vou apertar em procurar. Agora sim, encontrou os fones, é este modelo aqui. Vou selecionar. Aqui eu vou clicar em parear. Pronto, está conectado. Aqui também ele mostra a porcentagem da bateria dos fones. E se você quiser, você pode vir aqui em configurações, conexões. Aqui em Bluetooth, você seleciona Bluetooth. E ele vai mostrar os dispositivos pareados e aqui alguns dispositivos disponíveis. Pode ver que o fone está conectado. Vou colocar os fones na case. Fechar a tampa da case. Ele desconectou o fone e agora eu vou tirar o fone da case de novo. Ele conectou e apareceu essa mensagem aqui. Eu vou apertar aqui em dispensar. E pode ver, o fone está conectado. Pelo teste que eu fiz, está funcionando bem. Ele até aparece aqui que está conectado no Bluetooth. E aqui em configurações, conexões e Bluetooth, você também consegue selecionar essa opção. Aqui você consegue editar. Se você quiser desconectar ou despariar. Você também consegue renomear. São esses alguns detalhes. Caso você queira despariar, você seleciona essa opção e seleciona aqui. Mesmo aparecendo aquela mensagem lá de erro, ele está funcionando bem. E é este o vídeo que eu queria mostrar para vocês como conectar o fone Bluetooth no Galaxy A54. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não esqueça do seu like. E se você quiser comprar esse smartphone, vou deixar o link na descrição do vídeo.